Música TV agora direto aqui do lago hoje com o deputado Miguel Lombardi. Deputado, a importância desse evento para a comunidade aqui da cidade de Limeira? Olha, é um evento que todo ano a população limeirense e até as cidades adjacentes espero esse evento para participar, as entidades estão tudo de parabéns num evento maravilhoso que engrandece a nossa cidade que valoriza a questão espiritual aqui, Nossa Senhora das Dores, enfim e todas as entidades envolvidas, ajudando para ajudar o próximo então eu me sinto muito feliz em poder estar visitando aqui partilhando com as amizades nossas e vendo que eu também sou de entidade vendo esse trabalho valoroso do terceiro setor limeirense Obrigado Everton Ferreira, presidente da Câmara Municipal Everton, vem para o lago uma festa muito importante para as entidades que precisam desse apoio no caixa delas para conseguir sobreviver também, né Everton? Esse é um movimento muito importante, um movimento da comunidade limeirense que através das suas entidades faz ações filantrópicas e o povo compareceu aqui em massa eu acabei de chegar na semana camarária, fiquei sabendo que o Miguel estava aqui que já tinha um monte de gente aqui, falei vamos lá prestigiar, né? Então estamos aqui prestigiando essa festa, vem para o largo no intuito de colaborar com as entidades que tanto buscam o bem social de Limeira O que é importante para as entidades de Limeira de arrecadação principalmente, né vice-prefeita? Com certeza, é muito importante para todas as entidades e a gente tem que agradecer cada vez mais como o nosso povo é solidário, né? Todas essas pessoas que trabalham voluntariamente para as entidades e isso faz com que chegue até as pessoas que mais precisam, né? Realmente aquele apoio que muitas vezes o Estado não tem como atingir, não tem como ajudar Então fica aqui o agradecimento, acho que de todos os munícipes a essa equipe, a essa gama de pessoas que fazem tão bem para os outros, né? E é bonito ver isso Nada, meu amor Eu estou com o Roberto Viana aqui, ele que é o presidente do Rotary Kubli Norte, né? Roberto, fala para a gente A importância para a entidade, um evento como esse, faz toda uma diferença, né? No dia a dia Total O Rotary é uma instituição que depende, na verdade, desse tipo de evento para arrecadação de verba para fazer os projetos que a gente faz a nível mundial, não só a nível de Limeira, né? Então você tem projeto de saneamento básico, você tem projeto educacional projetos onde o poder público não chega, né? Então esse tipo de evento, ele é de extrema importância para o Rotary Rodando aqui pelo evento, viu gente? Encontrei o Visconde, ele que está aqui, todo a caráter Fala para a gente, o evento começou hoje cedo aqui, mas promete aí até no domingo, né? Promete até no domingo, inclusive fim de semana ali É o período que mais bomba ali, principalmente no sábado, que vem a galera e tal E aí é bem bacana por conta de que, tipo, fui andando pelas mesas, tudo, para estar fazendo a divulgação, né? Da nossa barraquinha do milho, inclusive está incrível E é bacana ver a galera ali curtindo a música, ver a galera feliz, as crianças felizes, o momento em família ali do pessoal É algo bem bacana Olha, eu vou lá depois pegar o milho lá, que é o pessoal da barraca do milho E falar para a gente, com esse traje o pessoal está tirando foto, está aproveitando a sua imagem? Aproveitando bastante, hein? Principalmente o pessoal da minha própria barraca Está exagerando, né? Ele coloca vocês no fogo Nossa, forte assim! Vai lá! Gente, vamos dar mais uma volta aqui Você fica aqui com essa programação aqui na TV Agora Música 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 Música